Salve, guys, eu sou o Uba, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeozinho aqui de... Como é que é o nome mesmo, mano? Blues Adventure Time TV, mano. Como vocês podem ver, eu não tô pegando todo dia, eu não lembro, velho, de abrir o jogo todo dia pra poder pegar as recompensas. Pelo menos eu não tenho que abrir 30 dias seguidos pra pegar as recompensas, tá ligado? Eu posso só fazer a boa aqui e pegar dias separados, mas eu tenho que abrir 30 dias, mas não necessariamente 30 dias seguidos. Seguido, vocês entenderam, né, mano? Tô quase nível 4 aqui, olha que maravilha, olha que bonitinho. Vamos seguir aqui, então. Ó, Orbe do Desejo. Esse aqui vai ser caro pra caramba, né, mano? Pô, 25 dólares, mano, é mais ou menos aí 200 milhões de reais, velho. É muito caro. Eu tenho aqui, ó, eu vou fazer as 3 partes para ganhar Orbe do Desejo bônus. 3 Orbes de Desejo em comum. Eu tenho que ganhar 3 baús de bronze em Pirata em Perigo na Cidade Submersa, Liberia, Capitã Cassie. Eu tenho que achar esse negócio de submersa aqui, mano. Jogos Marcianos, Destrava em 10. Isso aqui é o quê? Gramados. Pô, onde tá a Cidade Submersa, mano? É aqui. Ah, não. Aqui, ó. Cidade Submersa, mano. Então, vamos seguir aqui. Guys, antes da gente iniciar rapidão, gostaria de pedir o like pra você logo aqui no início do vídeo. Se você não é inscrito, lembre-se de se inscrever pra estar acompanhando todos os vídeos aqui do canal. É muito importante que nessa série aqui, que não tem muita visualização, não atrai muito interesse da galera, você que assiste, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar com um amigo aí, se você puder, porque ajuda pra caramba na divulgação. Porque a minha chance aqui nesse vídeo é que outras pessoas conheçam o meu canal através deste vídeo, tá? Outras pessoas que estão procurando o conteúdo de Blooms TD e Adventure Time. Aliás, bons Adventure Time TD, encontrem meu canal através desses conteúdos aqui, tá, mano? Porque os meus inscritos recorrentes aqui, meus espectadores recorrentes, não é todo mundo que se interessa, então as views, as visualizações abaixam um pouquinho, beleza? Se você quiser ajudar o canal de mais alguma forma, você pode se tornar membro. Valores a partir de R$2,99. Se você quiser me ajudar de mais alguma forma, entender essa meta aqui em cima, entender aquele pix ali do lado, você pode clicar no primeiro link na descrição, que ajuda pra caramba, beleza? Dá uma olhadinha lá, se você puder me ajudar, vai ser... ficarei muito agradecido. Então vamos lá, mano. Daqui a pouco eu vou liberar a Capitã Cassie. Ó, a Capitã Cassie tá encalhada. Recupere seu navio para que ela possa entrar na batalha. Vamos jogar, então. Capitã Cassie parece meio que quase uma salda, né, mano? É, seus limpas, chão de porão, reportem ao Coconves. Você falou cocô. Ela tá... ela tá... ela é gaga? O que você tá fazendo aqui? O que você tá fazendo aqui? Não importa comigo, o que aconteceu com seu navio? Você tá nadando com os peixes no armário de David Jones. Ela afundou. Ele afundou? Max, por favor, não sugira... O quê? Se segura, Cassie. Nós vamos recuperar seu navio. Nós podemos até descobrir algum tesouro lá embaixo. Meu Deus. Então vamos lá. Dificuldade pirata a gente tem aqui, ó. Pirata em perigo. Então a gente tem que passar esses três mapas para poder conseguir os três baús. E, consequentemente, a gente conseguir aí também aquelas três órbitos desejos. Então, esses três mapas aqui, para o vídeo não ficar longo também, eles vão ser mais rapidão, tá ligado? Que o meu objetivo aqui... Ah, tá. Agora eu entendi. Putz, deixa eu ver como é que funciona aqui. Qual que é o... O Big Net aqui, mano. Tá, ele vai vir... Aqui. Passa por aqui. Aí ele passa por aqui de novo. Passa por aqui. Aí ele vai descer aqui. Cadê? Quando que ele desce, mano? Ele fica eternamente dando voltas? Não, né? Beleza. Ele desce. Entendi. Entendi. Só queria entender o caminho. Então, esses vídeos... Essas partes aqui vão ser um pouquinho mais cortadinhas, né, mano? Para a gente ter uma dinâmica um pouquinho melhor no vídeo. Porque senão fica meio chato, né, velho? Fica muito longo. Vou colocar o... O Max. Putz, eu posso colocar o Max aqui, mano, mano. Vou colocar o Max aqui. Eu quase não uso o Max, mano. Então vamos colocar ele aqui. O que que eu tenho para colocar? Vou colocar o padrãozinho, né, mano? Que a gente está colocando até a rodada 30. A gente não tem que se preocupar com o Moab. Então, é bem de boa, mano. Ó, longo alcance aqui. Alcance aumentado e concede detecção de camuflados. Bem interessante. A gente coloca aqui Darts afiados. Os Darts ficam mais afiados e estouram mais Blooms. Eles podiam colocar o Max, né, mano? Podia pegar alguns personagens, assim, do Blooms, desses outros jogos e trazer para o BTD6. Tipo, o Max, a Cassie também, né, mano? Acho que a Cassie seria bem massa trazer ela como heroína. Apesar dela ser muito parecida com a Sauda. Mas acho que ainda assim seria bem interessante, mano. Então, é isso. Vou colocar o alcance aumentado aqui para a gente atacar de um pouquinho mais longe. Talvez, eu não sei. Pega ali. Não, não pega não, mano. Nossa, o alcance aumentado é bem baixo. E depois a gente vai melhorando aqui, mas pelo menos a gente já tem visão de camuflado agora. Vou colocar aqui depois o Jake para combar com o fim, né, mano? O padrãozinho que a gente coloca. E é isso. Vamos dar uma adiantadinha agora nesse... Isso aqui eu vou fazer só o corte mesmo, bonitinho, para a gente poder... Para vocês poderem ficar não tão saturados desse vídeo, né, mano? Nice, guys. Rodada 30 aqui já. Vou até colocar um... Radia presença. Radia presença? Acho que é isso, mano. Lealdade inabalável aqui para a gente atacar mais rápido. Só tem mais uma rodada. A gente já está na rodada 29. Não perdi nenhuma vida. Bem tranquilinho. Mas eu ainda aguardo o momento em que a gente vai conseguir upar as nossas torres de uma forma mais eficiente, né, mano? Tá nicezinho aqui. Tá bem de boa, mano. Não tá difícil não, tá ligado? Mas pode se tornar mais fácil. Bastante velocidade de ataque agora a gente tem. Beleza, mano. Fase concluída. Mais um baúzito aqui para a gente. Vamos ver o que a gente acha. Podia achar uns docinhos do fim. Muito obrigado, jogo. Ainda precisa de bastante, mas muito obrigado, joguinho. Mais 60 de XP eu acho que eu subi de nível, velho. Acho que eu subi de nível nessa brincadeira. Eu vou lá para o início mesmo? Eu vou para o início do mapinha aqui, né? Para não ter que voltar lá de novo. Beleza. Ó, nível 4, dinheiro inicial, a gente começa com 665 agora. Vamos abrir a orb do desejo comum aqui. Vamos ver o que que tu vem. Acessórios sem propriedades sociais. É mais um de alcance, mais 1% de velocidade, mais um de perfuração. Todos os ataques dão mais um de dano à classe Moab. É interessante. Bom, mas eu vou ficar com esse daqui, tá, mano? Eu vou pegar esse daqui. Manter esse. E os outros dois a gente descarta, porque não é interessante, né, mano? Vamos clicar aqui em início. Eu posso equipar ele já, né, velho? Meu Deus, mano. Calma aí. Acho que é personagens. Personagens a gente pode equipar no max, mano. Vamos equipar no max? Max, max. O que é isso aqui mesmo? Aumenta a duração de efeito? Tá, não é pra ele. Tapou ele, mais 3 de perfuração. Equipar na capitã. Então vamos colocar aqui, ó. Equipar nesse. Beleza, velho. E esse daqui dá o quê? Esse... Mais 3 de perfuração. Ou em personagens usando a espada. Beleza. A gente não vai usar, né, mano? Essa espada do trombetas aí. Vamos clicar aqui agora. Vamos voltar pra cá. Pirata em perigo. E vamos pra próxima... Pro próximo mapinho aqui, né, mano? Próximo fase aqui. Ó, bonitinho. Normal. Eu espero conseguir mais doces do fim, mano. Porque eu quero upar ele. Eu quero upar ele logo. Ok. Vai vir aqui, passa por aqui. Vai vir aqui, vai dar a volta. E vai sair por aqui. Ok. Bem tranquilinho isso daqui. Passa bastante vezes aqui nesses lugares. Então acho que é... É mais tranquilo da gente fazer isso... Da gente pegar. Inclusive eu posso, tipo, colocar um de cada lado. Aí eu coloco o Jake bem aqui. E a princesa aqui embaixo, mano. E eu acho que fica bem tranquilinho. Vai ser bem fácil pra gente. Ele vai passar aqui, ó. Uma vez. Duas vezes. Três vezes aqui, mano. Então é uma. Duas. Três. É, três vezes, mano. Nesse... Nesse cruzamento aqui. Então vai ficar bem de boa, velho. Eu acho que não... Não vou ter dificuldade com isso daqui, não. Pegar 400 aqui. Colocar o Jake já. E... O ruim é que, tipo, demora, né, mano? Tem que fazer uma voltona lá em cima. Aí... Demora mais um pouquinho. Aí eu vou colocar o Jake aqui. E é isso. Só pra gente finalizar esse mapa aqui também rapidão. Vai até a rodada 30. Que é o padrão do modo fácil, né, mano? Nice. Rodada 29 aqui. Bem tranquilinho também. Mano. Só com os quatro aqui foi de boa. Não tem problema... Não tive problema nenhum. Obviamente. Bem tranquilo mesmo. Rodada 30 aqui. Vai ser de boa pra gente finalizar. Posso colocar ela no mais forte aqui. Só pra focar esses... Esses bichinhos aqui primeiro, ó. Os de chumbo. E fase concluída, mano. Vamos abrir mais um baúzito da felicidade. 20 moedinhas. Almôndegas. Eu não sei de quem que é essa almôndega, pra ser sincero. Óbio do Desejo contém itens poderosos. E vamos... Mais um pouquinho de XP. Isso aqui... Eu não sei de quem que é. Depois eu tenho que ver lá na tela dos personagens. Às vezes é do Finn, né, mano? Do Jake, aliás. Ou não é? Não lembro. Acho que é do Jake é sorvete, não é, mano? Sei lá. Não lembro, não. Vamos ver aqui. Ó. Mais um de perfuração. Ser equipada na Princesa Jujuba. Interessante. Mais 8% de velocidade de ataque. Ser equipado na Sai. Não sei quem que é Sai ainda. Sem propriedade especiais. Mais um de perfuração. Então, vamos selecionar isso daqui. Porque a gente já equipa na Princesa Jujuba, mano. Já que a gente tá usando ela bastante. Acho que vai ser interessante. Aqui no início. Mais uma vez. Vou voltar lá. Vamos nos personagens aqui. Acho que não precisava voltar aqui, não, né? Pelo que eu percebi ali. E vamos equipar ele aqui, ó. Nela, mano. Maravilhoso. Vamos ver aqui. De quem que é? Do Jake, mano? É, é do Jake as amoregozinhas, ó. O Finn a gente ainda precisa de 8, mano. A gente precisa de 7 ainda. Pelo amor de Deus. A Ciência Cosma, o que é que é isso? Tá. Se não fosse tão caro, né, mano? Pelo amor de Deus. Muito, muito caro. Mas é isso, guys. É o que a gente tem no momento. Vamos aqui, piratas sem perigo. Falta só mais um mapa pra gente liberar a Cassie. E também ganhar as 3 orbs do desejo em comum, né, mano? Que aí acho que vai dar um... Talvez dar uma coisinha boa pra gente. Interessante mais pra mim que até o momento tá sendo os baús, mano. Porque aí a gente consegue as comidinhas pra poder upar eles. Ok. Qual que é o lance aqui? Tá, ele dá... Pega aqui. Dá uma voltinha. Uma voltinha. Só uma voltinha aquele daqui, mano. É um pouquinho mais chato essa daqui, velho. Um pouquinho mais chato, mas eu acho que eu não vou ter problema, não. Eu espero que não. Talvez eu coloque dois aqui. O Jake e o Finn. Ai, não sei, mano. Não sei. Talvez, tipo, eu coloco o Jake, o Finn e a Princesa Jujuba aqui. Nesse de cá eu coloco o Mamaco Dardo e o Max pra dar uma forcinha, mano. Só pra finalizar, tá ligado? Acho que fica bom dessa forma. Já vou colocar ele aqui. Já vou guardar 650 pra eu colocar a Princesa Jujuba. Pra ela já dar lentidão nesses balões aí e me ajudar. Porque como eles só passam aqui uma vez, né? Tipo, vamos passar duas, né? Vamos passar um aqui, dar a volta e passar de novo. Mas ainda assim é um caminho mais curto do que nos outros mapas que a gente acabou de passar. Então, tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Vai perder? Obviamente não, né, mano? Espero que não. Mas é bom a gente ter um cuidadinho pra não perder vida, mano. Perder sem passar... É, passar sem perder vida é muito melhor e mais satisfatório, não é mesmo? Então vamos lá, guys. Vou dar um upadendo meus bichinhos aqui. Mas antes vou colocar a Princesa Jujuba. A Jujubinha. E a gente se vê daqui a pouco. Quando eu finalizar. Quando eu estiver finalizando esse mapa aqui, pra gente abrir as Orbs do Desejo. Nice, guys. Rodada 28 já. Acho que eu... Acho não. Nem precisei colocar o... Eles aqui no final, mano. O Max e o Macaco Dardo, mano. Deixei só esses aqui mesmo. Foi bem o suficiente, velho. Aumento o dano de fogo por causa do Cerâmica e Moab. Acho que nesse Cerâmica a gente nem pega aqui nesse modo, né, mano? Então, tá de boa. Tá. Vai ser um pouquinho... É um pouquinho chatinho isso daqui. Porque ela parece que não tem velocidade de ataque suficiente. Mas eu perdi só algumas vidas. Não perdi o mapa, né, mano? Então... Estou tranquilo. Eu posso até fazer isso aqui, ó. Aqui. Alcance. Só pra gente finalizar e não perder tanta vida logo, tá ligado? Mais um baúzito. Por ser pra pegar alguma comidinha. Que eu queira. Fanfic, mano. Aumente o nível do personagem. Talvez seja da... Da bichinha, né, mano? Vamos ver. Mais um Orbe do Desejo que a gente vai abrir agora. Acho que esse caderninho talvez seja da... Da Jujuba, né? Não, da Jujuba não é. Da Jujuba é um chicletinho, né? Se não me engano. Yohohoa! Capitão Cass vai dominar os sete mares novamente. Cass, sua ajuda seria bem útil. Desculpa, Max. Eu tenho tesouros a apelhar por outras terras. Cass, os Blues estão tomando... Sai daqui, Max. Eu não quero me juntar a seu grupo globo. Caramba. Espera um pouco. Isso não me soa coisa de pirata. Você é pirata mesmo? Macacos me mordam? Ah, tá bom. Vou te ajudar. Feche as escotilhas. É hora de alimentar os peixes. Nice, mano. É... Eu falei que era tipo uma salda. É tipo uma salda misturada com o Brickle, né, mano? Pode ser colocada na água. Velocidade de ataque média. Milidade, desagarra um... 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 Para um dano massivo. Tipo de arma, bomba. Nice, mano. Bonitinha. Depois a gente vai até equipar alguma coisa nela ali, né, mano? Claro. Depois eu vou tentar uns mods mais difíceis um pouquinho, né, mano? Para ver se eu consigo passar ou não e pegar uns baús melhores. É claro. Cinco joias. Três bananinhas. Sessenta fragmentos. Um Orbe do Desejo. Poder. Todo mundo ataca mais rápido na hora da festa. E... Tá lá, mano. Nice, ru. Vamos abrir essa Orbe do Desejo aqui. Daqui a pouco a gente abre as três Orbes do Desejo. Boladona lá, né, mano? Ó. Orbe do Desejo. Rara. Hum... Raro. A elite do militarismo doce e a Força Aérea Banana irá defender o reino a todo custo. As mochilas propulsoras avançadas permitem que ele chegue direto ao problema onde quer que ele esteja. Hum... Entendi. Tipo, uma torre voadora que persegue, talvez. Sem propriedades especiais. Mais seis de alcance. Mais cinco de perfuração. Caramba, muito forte isso daqui, mano. Previne até cinco perdas de vida por rodada. Putz, sou em dúvida entre Força Aérea Banana e Dardos Militares, mano. Isso daqui é muito bom, mano. Cipaca, eu vou pegar isso daqui, velho. Vocês vão... Vocês vão me matar aí nos... Putz, só pode ser equipada pelaquele outro, mano. Ai, cagamba, velho. Eu esqueci de olhar pra quem que eles eram. Eu não tenho... Ah, mano. Já fiz a primeira cagada aqui no jogo, né? Eu esqueci de olhar pra quem que eles eram, mano. Putz. Tá bom, né? Vamos descartar aqui com a dor no coração. Vamos abrir essa obra do desejo comum aqui mesmo. Vacilei, mano. Mais um de dano encamuflado. Melhorias são 1% mais barata. Sem propriedades especiais, mais um de perfuração. Isso aqui dá o quê? Mais um de dano encamuflado. Não é interessante, não. Mas são 1% mais barato. Vamos pegar isso aqui, né, mano? Vamos manter isso daqui. Acho que é o menos pior entre os três ali, mano. Que sacanagem que eu fiz agora, hein, velho. Porque é o seguinte, mano. Se eu pegar a Cassie aqui, ó. Cadê a Cassie? Ei, Cassie. Captain Cassie. Eu não posso colocar nela, né, mano? Eu não posso colocar aqui, ó. Eu nem sei onde tá isso aqui. Seria nos azuis, né? Seria um azul. Aliadas? Não. Ah, eu posso equipar ela. Vou equipar nela aqui. Arma. Putz, mano. É porque eu acho que eu só posso upar nessa daqui, ó. Nessa Cadet Cassie aqui, tá ligado? Tá, mas eu posso upar ela aqui, mano. Eu posso subir ela de nível. Nível 2. Maravilha. Agora ela ganha mais o quê? Mais um acessório e mais velocidade, ó. Basica 0,1. Nossa, mas aí... Está extremamente poderosa. Isso aqui eu posso... Tá, ainda não posso upar ela. E gelado também. Não. Jacob. Ainda não. Ah, aqui ó. O fanfix é pra ele, mano. Beleza. Agora vamos completar a missão lá. Pra gente poder pegar as 3 orbs incomuns, eu acho, que são essas daqui, né, mano? Nice, velho. Agora vamos abrir. É, 3 orbs incomuns. Vamos ver. Cura 1 de vida perdida a cada rodada. Interessante. 100 propriedades especiais. Dá mais 5% de velocidade de ataque. E mais 2 de perfuração. Muito bom isso daqui. E mais 1 de alcance e mais 1 de perfuração. Como eu gosto de velocidade de ataque, vou ficar com isso daqui. Deixa eu ver. Não, não vou ficar. Porque é usável por esses dois aqui. E eu não tenho nenhum dos dois. Vamos ver aqui esse. Posso colocar em qualquer um. E esse daqui é o quê? Alcance e perfuração. Posso colocar em todo mundo. Então, já que eu posso colocar alcance e perfuração em todo mundo, vamos manter esse, mano. Porque é mais interessante que o Davidinho. Eu não vou pegar aquilo ali, não, velho. Espero não ter feito cagada. Vamos mais 1. 100 propriedades especiais. Mais 3.5 de alcance. Quem que eu posso colocar? Esses dois malucos aqui. Que eu não vou colocar. Que eu não tenho ainda, pelo menos. 100 propriedades especiais. Mais perfuração. Hum, eu posso colocar na Capitão QS aqui, mano. Ele dá mais 4 de perfuração e mais 1 por cada 3 estrelas, eu acho. Desrecarga de habilidade 100%. 1% de redução adicional na recarga para cada outro personagem com argila de pintura da guerra. Eu quase não uso habilidade, mano. Vou pegar esse daqui para equipar na QS, mano. Vou equipar uma arminha diferente nela, né? Vamos descartar e vamos para a terceira e última orb em comum. Já está começando a melhorar, né, velho? Está começando a melhorar os nossos recompensas aqui dentro. Hum, tenho 3 armas, mano. Dardos perfurantes. Sem propriedades especiais, mais 10% de velocidade de ataque e mais 1% por cada 2 estrelas. Quem que eu posso pegar? O Max. Eu não consigo colocar isso aqui no Max, mano. Interessante, hein? Mais 10% de velocidade de ataque para ele, mas... Mais 10% de velocidade de ataque, mano. Bastões com lâmina, mais 4 de alcance. Max também. Rifle de precisão, mais 6 de alcance. Só na Jujuba. Putz. Não sei, mano. Será que eu pego esse rifle de precisão? Os mais 6 de alcance nela seria interessante, mano. Mais 10% de velocidade de ataque eu prefiro, tá? Eu vou manter esse daqui e vou descartar os outros dois. Essa arminha dela aqui me parece ser boa, mas eu não tenho certeza, né? Eu não conheço. Nova missão disponível, escolha. Ganhei 3 partidas em deserto. Missão ouro, missão prata. Ganhei 1 partida usando 5 ou menos personagens aliados. É. Vou pegar essa daqui que eu ganho um bauzito, mano. É bem facinha de fazer. É... Backup, mano. Depois eu vou fazer esse backup aqui, tá? Certinho. Porque depois eu formato o computador. Preciso formatar o computador, eu perco tudo. Vamos, então, aqui nos personagens. Vamos pegar o Jake aqui. O que eu tô fazendo? Não, é o Jake que eu quero. É a Cassie. Cassie. Vamos lá, Cassiezinha. Vou me equipar a arminha nela. No Royce. Putz. Manter perfuração de mais alcance. Ué, eu consigo colocar nela? Pô, eu não consegui... Ah, tá. Saquei, saquei. Qual que é isso aqui? O que isso aqui dá? 2% a mais de velocidade de ataque. Eu preciso liberar mais um, né, mano? Ficaria interessante. Já que eu não tenho, eu vou pegar... Colocar no Jake. Colocar mais velocidade de ataque aqui no Jake, ó. Isso aqui dá mais... Um de alcance e mais um de perfuração, na verdade. Vamos equipar que eu acho que é interessante colocar mais um pouquinho de alcance nele. Então a gente vem aqui no max, vamos colocar a arminha nele. Ó, dardes perfurantes. Brabíssimo, tá? Ah, posso subir de nível, mano, já, ó. Nível 2. Brabíssimo, tá? Perfuração básica, mais um. Acho muito mais interessante mais um de perfuração do que mais... Mais quanto? Mais 0,1% de velocidade de ataque. Sei lá, eu acho mais interessante assim, né, mano? Aumenta a duração de efeitos? Não quero. Melhoresção 1% mais barata. Mais 3 de perfuração adicional. Hum, 3 de perfuração adicional se eu colocar na Capitã QS, mano. Então vamos colocar na Capitã QS isso daqui. 3 de perfuração adicional. Já vamos colocar nela. Brabíssimo. E vamos colocar aqui o max, do maxzinhos. E vamos colocar isso daqui pra ele ficar mais barato. Guys, então é isso. A gente tá com 165 Flintstones aqui. E daqui a um tempo a gente consegue fazer umas orbzinhas, né, mano? Não vou colocar essa. Posso fazer o desejo em comum, não vou fazer. Eu quero fazer pelo menos um raro ou super raro, mano. Apesar de super raro ser difícil, né, mano? Mas a gente faz depois. Guys, então é isso que eu queria mostrar aqui nesse vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, nem esquece de deixar o seu like. É muito importante que você deixe seu like. Deixe seu comentário pra ajudar na divulgação do vídeo. Compartilhe com os amigos pra aumentar o alcance dele ainda mais. Isso vai me ajudar pra caramba, beleza? Se você quiser ajudar o canal de mais alguma forma, pode se tornar membro valores a partir de 2,99. Se você quiser entender essa meta aqui em cima e o Pix aqui do lado, entra aí no primeiro link na descrição que você vai entender o sonho que eu tenho. E talvez você possa me ajudar, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, até a próxima e fui.